Eu nunca vou encontrar um pro amor como você Eu nunca vou encontrar, seja quem for, melhor que você, melhor que você é Você é a lua que brilha no céu, vento que corre no mar, o rosto curto atrás do véu, com que manos se parar Você é tudo que eu sonhei pra mim, todo o tempo que eu sonhei A vida inteira, fiquei a esperar você, de mil maneiras, procurei tanto por você A vida inteira, fiquei a esperar você, não me deixe sozinho aqui Você é tudo que eu quero pra mim Manda Ons Brothers e Manda Açaí Pimenta Eu nunca vou encontrar um pro amor como você, como você Eu nunca vou encontrar, seja quem for, melhor que você, melhor que você é Você é a lua que brilha no céu, vento que corre no mar, o rosto curto atrás do véu, com que manos se parar Você é tudo que eu sonhei pra mim, todo o tempo que eu sonhei A vida inteira, fiquei a esperar você, de mil maneiras, procurei tanto por você A vida inteira, fiquei a esperar você, não me deixe sozinho aqui Você é tudo que eu quero pra mim Manda Ons Brothers e Manda Açaí Pimenta Manda Ons Brothers e Manda Açaí Pimenta